O lançamento do livro Ziraldo, um gênio de caratinga, aconteceu na última segunda-feira, dia 14 de novembro, na Casa Ziraldo de Cultura. Uma noite de homenagens ao artista caratinguense que completou 90 anos no mês de outubro e muitas emoções. A banda Santa Cecília abrilhantou o evento, que contou com a presença de convidados, entre eles muitos que participaram do livro. Edra falou sobre a satisfação com o resultado da obra. Para ele, uma homenagem à altura do homenageado. O livro reuniu 102 amigos e admiradores de Ziraldo, contando suas histórias com o grande mestre do cartoon e da literatura brasileira, além de um belo acervo de fotografias. O meu balanço é super positivo, muito feliz, agradecido a Deus por essa majestalização e também a todos os coautores que participaram, aceitaram o meu convite, né? Dando a sua credibilidade ao projeto, enriquecendo sobremaneira a homenagem ao Ziraldo, cada um dentro do seu universo, cada um com a sua voz, demonstrando seu afeto, carinho e admiração pelo Ziraldo. E eu fiquei muito feliz com o resultado do livro. Ficou um livro muito bacana e uma homenagem à altura do homenageado. É uma oportunidade ímpar comemorar o aniversário do Ziraldo na sua casa. Na verdade, é a casa de todos os artistas, de todos os escritores, é a casa da história de Garatinga. E neste ano agora, exatamente no mês de novembro, a Casa Ziraldo de Cultura completa 13 anos. E eu espero que ela retome a sua atividade mais expressiva na área de cultura, de forma mais diversidade, mais aberta. Que a Casa Ziraldo de Cultura retome a sua diversidade, apresentando oportunidades para todas as manifestações artísticas. E daqui em diante, ela possa respirar novamente a arte e cultura, que foi o objetivo do qual ela foi criada. Entre os convidados para participar da obra em homenagem a Ziraldo, a grande incentivadora e apoiadora do cartunista Edra. Sua mãe, Eusia Mourinho Russo. Ela é pura energia e vitalidade aos 92 anos. Ela nos contou que acompanha de perto os trabalhos do filho, com muita troca de ideias e conselhos de uma mãe amorosa. Por incrível que pareça, Deus deu dom ao meu filho e de lado a lado eu acompanho ele em tudo. Então, nessa obra literária que foi feita agora, com coautores e coautoras, ele achou por bem colocar todos os personagens como o Menino Meluquim. Aí ele me tomou opinião, entendeu? Se faz a caricatura, não agrado, eu falo, não está muito boa, não. Não estou agradando, não. Você pode aperfeiçoar mais. Então, ele fala, a senhora é muito exigente. Aí volta lá e costuma fazer melhor. E por aí. Todos os textos, tudo, acompanha tudo. Eu não tenho capacidade para isso. Eu tenho mais intuição e boa vontade e amor na luta do cartunista, do artista, né? Porque todo artista, ele vive com muita dificuldade, eu colaboro com ele o mais possível. Então, estou com 92 anos, levanto na expectativa de oração, de ajudar, de olhar o que é que falta, o que é que tem. Vamos ler mais uma vez, vamos ver se esse processo está errado, o que é que está bom, o que é que está ruim. E assim a gente consegue realizar o sonho, uma noite como hoje, né? E a gente agradece muito a Deus, primeiramente, né? Essa maravilha. Atual presidente da Academia Caratinguense de Letras, também colaborou com a obra e contou um pouco da história que ele vivenciou com Ziraldo em Caratinga. Para ela, uma honra participar da obra do amigo Edra, em uma homenagem tão relevante ao genial criador do menino maluquinho. Participar de um projeto do Edra já é uma honraria. Ainda sendo um projeto para homenagear Ziraldo, mais ainda. Eu conheci Ziraldo através dos livros, desde muito pequenininha, né? Do Pererê, aquele povo todo da mata lá. E depois, quando eu já comecei a trabalhar como secretária da Educação, que Ziraldo vinha em Caratinga, a gente trazia sempre para os eventos, né? Em Caratinga. E Ziraldo sabia que meu pai era político, tinha sido prefeito, né? Vice-prefeito e tudo mais. Aí a gente ia para aqueles almoços, para aqueles eventos e Ziraldo falava assim, Você é prefeita. Você que vai ser a prefeita da Quiriginha tem que ser você. E todas as vezes que ou ligava ou ele escrevia alguma coisa, ele falava assim, para a prefeita. Então assim, uma convivência muito legal, curta, né? Pouco tempo, porque logo depois eu deixei a secretaria e ele também muito pouco vindo aqui. Mas assim, Ziraldo é uma riqueza, sabe? Essa questão de dizer que ele é gênio, realmente é, sabe? Eu acho que esse talento dele vem no sangue, vem na genética dele, sabe? No DNA dele mesmo. Então a gente fica assim, muito honrado, muito feliz por poder participar dessa homenagem e ver assim, uma certa ebulição na cultura em Caratinga. Porque quando você trata de um gênio desse, né? Tudo se move, né? Em razão da cultura. Então é uma alegria muito grande mesmo estar aqui, apoiando o Edra nesse projeto e sendo homenageada por ele, de poder participar também dele. Alegria grande. Quem veio da capital mineira prestigiar o lançamento do livro, do qual também fez parte, foi a simpática advogada Margarete Maciel. Ela ressaltou que falar de Ziraldo é falar de democracia e cultura. Olha, foi uma alegria muito grande, é uma emoção. Porque falar de Ziraldo é falar de luta pela democracia. Eu assim, fiquei muito emocionada de participar desse livro, porque aqui são grandes pessoas, né? E na minha humildade, eu aprendi com elas. Eu aprendo com a Edra. Eu acredito nesse incentivo. Eu acredito que as crianças precisam ler mais, manusear os livros. Porque é assim que nós vamos fazer o Brasil melhor. Na Proma Week do Consórcio, você realiza os seus sonhos com taxas reduzidas. Programando a compra da sua casa, do seu carro novo, do seu caminhão, festas de aniversário ou de casamento, cirurgias plásticas ou até mesmo aquela viagem tão sonhada. Não perca essa oportunidade. Venha para a agência SICOB e Crédito Cooper até o dia 18 de novembro. Guiar as crianças e jovens para serem capazes de cuidar de si, do outro e do mundo. A LIBER enxerga cada indivíduo como o único e especial para a educação global. Nossos alunos são a nova geração. E para a nova geração, novos desafios educacionais que despertam o desejo pelo aprendizado. Na LIBER, os alunos já contam com um ambiente ativo, dinâmico, criativo, alegre e rico em inovação. Conheça esse novo espaço educacional. Seja LIBER! Legenda Adriana Zanotto